Várias informações aí, talvez pré-E3, surgiram através de um jornalista que costuma acertar bastante coisa. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cômbio Infinito, eu sou Ariel. Hoje nós temos aqui a Leptecos, um assunto que na verdade vai render vários assuntos e a gente vai discutir cada um deles. Exatamente, aqui é a Leptecos mais uma vez, vamos conversar sobre essas especulações vindas do Jeff Grubb e eu ainda não sei quais são. O Ariel vai me falar e a gente vai comentar, então você pega de surpresa igual vocês. E antes de qualquer coisa, inscrevam-se no nosso novo canal Gameplays Combo Infinito, inclusive nós vamos tentar levar logo, 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 gameplays de novidades pra vocês também pra lá. Já tem Resident Evil Village inteiro e vários outros jogos clássicos como Final Fantasy que também tá chegando lá. Enfim, inscrevam-se. Last of Us. Já tem playlist completa da Last of Us 1, foi muito divertido de jogar e vários outros. Vamos lá. Jeff Grubb, ele tem uma parada que ele chama de Game Mass, né? Ele fala que é uma bagunça, né? Dos anúncios de games e tudo mais. Ele chama até aquele evento que o Jeff Keenley faz. Summer Game Fest. O Summer Game Fest, ele chama de Summer Game Mass. Uma coisa assim, ou ele inventou o dele. Enfim, ele é um cara zoeiro, mas ao mesmo tempo ele é um cara cheio de informações e ele trouxe, através de um vídeo chamado Game Mass, vídeo, algumas coisas que ele ouviu. Então que fique claro que são coisas que ele ouviu. Ele não tá anunciando nada. Entre rumores que ele, ou entre vazamentos ou rumores que ele está sabendo, as fontes vieram contar pra ele, mas não existe nada oficial ainda sobre o assunto, certo? Isso mesmo. Ele não tá decretando nada. São coisas que ele acha que podem acontecer conforme as coisas que ele ouviu. Começando, então, por um jogo que tá pra ser anunciado aí, tá pra aparecer já tem alguns dias e parece que foi atrasado por conta do foguete chinês que caiu. E parece que no trailer também tem um foguete que cai e é por isso que eles adiaram, enfim, que é o Battlefield 6. O Battlefield 6, ninguém sabe se vai chamar dessa forma ainda e tal. E ele disse o seguinte, parece que há um anúncio iminente. Falou alguma coisa? Falei, Battlefield. Battlefield. É igual o Baltar fala, Battles. Ele fala que não tem nada pra anunciar, que tem um anúncio iminente e que a data foi movida, né? Ele acha, então, que vai ser lançado o... Eu acho que talvez o anúncio, né? No dia 1º de junho. E as coisas estão... Eu não entendi muito bem se ele acha que vai ser lançado o jogo. Eu acho que não, porque a EA não costuma... É a revelação. É a revelação no dia 1º de junho. Mas as coisas estão fluídas e que a gente deve ver um teaser antes disso. A questão é que a EA anunciou um evento pra 22 de julho. E eu acho que é lá que a gente vai ver tudo de Battlefield 6 e devem fazer um teaser antes. Eles fizeram isso no último jogo. Sim, a revelação vai acontecer antes e aí vão destrinchar melhor e talvez fazer mais ou menos como eles fizeram nos outros Battlefields. Falando mais do jogo, mostrando algumas features e tal. Ah, é no dia em julho, que é quando eles confirmaram o EA Play. Acho que é incrível, né, cara? Até aí, nada exagerado. Não, isso tranquilo. Eu acho que vai acontecer mesmo. Isso tudo ele falou em vídeo, tá, galera? Tem aqui algumas coisas anotadas. Viram até outros rumores, assim, de outros lugares. Então, quando tem muita coisa, acho que é porque... É grande chance de ser real. Ele disse que a Sony, ele não acredita que a gente vai ver uma grande apresentação deles até algumas semanas depois do lançamento do Rift Apart, que é o Rat & Clank. Então, talvez só depois de algumas semanas do lançamento do novo jogo que a gente vai ver alguma coisa nova da PlayStation ou algum tipo de evento grande. Então, se o Rift Apart vai ser lançado em junho, ele imagina que a PlayStation possa, então, fazer algo a partir de julho. E como a EA deixou dela para julho, pode ser que as duas estejam juntas em algo? Acho que não. Acho que não. Pode ser uma coisa até meio coincidência. Mas, que a Sony não faria nada em junho, pode até... Era de se esperar, né? Porque a EA3 vai acontecer. A Sony não estará presente. A gente já sabia. Então, até imaginávamos que podia ter alguma coisa, não para concorrer, mas para pegar a vibe, né? Algum videozinho com as novidades, um State of Play, alguma coisa assim. Mas, também, normal não ter. Eu acho que os caras vão esperar ali. O Rift Apart é um lançamento muito grande, uma das grandes bandeiras de nova geração desse ano. Então, a Sony vai voltar todos os seus esforços para esse lançamento aí. Também acho. A Coalition, o estúdio do Gears, segundo o Grub, segundo coisas que ele ouviu por aí, eles estão trabalhando no Gears 6, natural, em Halo Infinite, dando uma mão, e num jogo muito menor... Eu não tinha ouvido falar nisso. Sim. Em um jogo muito menor, que eles estão experimentando as novas features da Unreal 5. Então, antes... E que esse jogo menor pode sair antes do Gears 6, como esse teste, né? Então, vamos ficar de olho no que jogo menor seria, porque é onde os caras podem ser criativos também, né? Sim, esses dias até isso foi notícia, né? De que o Gears estava migrando para Unreal 5, e justamente para familiarizar com a ferramenta, e trazer todas as features importantes e novas e os recursos legais que eles têm. Agora, esse novo projeto aí é interessante. Isso aí é uma coisa que é de se pensar. Que a Coalition estava trabalhando com a galera do Halo Infinite, isso já tinha sido notícia também há algum tempo atrás. Mas esse novo projeto me interessa bastante, queria saber mais... Eu acho que esse estúdio vai ter muita coisa nova, muita coisa legal, principalmente quando eles começarem a fazer coisas fora do Gears. A Bethesda, segundo ele, vai ter um evento na E3, como a gente já estava até sabendo, mas vai ser mais integrado ao que a Microsoft vai fazer. Mas no sentido geral, vai ter um feeling de um evento próprio. Apesar de ter as suas ligações com a Microsoft, óbvio, hoje é uma empresa da Microsoft, vai ter um feeling de uma empresa própria, sabe? Dentro da sua apresentação. O PlayStation 5 e Xbox Series X, falta de estoque, ele... It's feeling like the Wii did for a few years. Ele está falando que parece mais ou menos como o Wii fez alguns anos atrás. Vai ser muito difícil de se conseguir um. Ele acha que, com isso, vai resultar num... O fato de a gente não estar conseguindo ter estoque dos videogames agora, vai resultar num ciclo maior de vida desses videogames. Uhum. Starfield... A gente falou sobre isso, inclusive, num vídeo recente. É. Exatamente. Quem quiser ver, tá aí. Que tá com o título de... Vai demorar pra... 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 Pra começar, alguma coisa dessa. Nova geração, é. Starfield, ele tá muito confiante que vai sair esse ano. Isso me surpreende. Starfield e Starfield. O jogo da Bethesda. Certo, certo. E que vai tá dentro do show da Bethesda na E3. Com... E ele, novamente, ele repete, né? Que ele tá muito confiante que vai sair esse ano. Esse jogo, pra mim, é um grande mistério quanto ao lançamento. Porque esse tipo de jogo da Bethesda, ele é um tipo de jogo grandioso, assim. O Starfield vai pra uma vibe meio diferente, né? Foi esse que falou que seria maior do que o Skyrim? Eu não lembro deles falarem isso. Se foi esse, ou se foi o Elder Scrolls. Elder Scrolls. Mas, eu não duvido. O Starfield, pô... O negócio vai mexer com o espaço, né, mano? Não sei. Eu acho que vai ser um grande jogo. Se sair esse ano, vai ser surpreendente. E se vier exclusivo o Microsoft... Sobre ele, assim, não tem tanta informação assim, né, cara? É, vazou um negocinho aqui ali, uma imagem aqui ali, que ninguém sabe se é real. Nada mais. É, eu espero que, pelo menos nessa E3, a gente tenha, então, essas informações e a data. Pô, se sair esse ano, vai ser animal, cara. É, eu também acho. Sempre bem-vindo, né? Square Enix, ele acha que eles vão falar muito, 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 muito de Final Fantasy XVI na E3. E que vai ser muito esquisito, a partir das coisas que ele ouviu, se a gente não vir nada do Final Fantasy VII Remake Parte 2. Ou seja, segundo a cabeça... Quer dizer que ele ouviu que vai ter. É, ele ouviu que vai ter algo do Part 2. Acho legal pra caramba isso. Ai, tomara, tomara. Isso é uma das coisas que eu mais quero, mano. Eu também. PlayStation, embora tenha falado da Sony lá em cima, ele não acha que vão anunciar nada maior do que Final Fantasy XVI neste ano. Ou seja, ele tá dizendo, então, que dentro do que os jogos da PlayStation que vão sair esse ano, que tem o Horizon Forbidden West, não teremos nada maior do que Final Fantasy XVI. É, agora, 2001, ninguém falou mais nada. É. Genshin Impact vai provavelmente chegar ao Xbox, mas não vai chegar dentro do Game Pass? Ué, peraí. Vai chegar no Game Pass? Mas, because it can't come to Game Pass, it's probably not... É, ele tá dizendo que, como o Genshin Impact é gratuito, né? É um jogo de graça, não tem a ver com o Game Pass, então ele não acha que esse jogo é uma prioridade pro tio Phil. Então, que não há um esforço tão grande pra trazer o Genshin. Mas, ele acha que vai provavelmente chegar ao Xbox em breve. É que, eu acho que eles poderiam pôr alguma coisa, tipo um pacotinho, né? Um personagenzinho aqui ali dentro do Game Pass, eu acho que isso aí seria o suficiente, hein? Não faz muito sentido pensar dessa maneira. Se fosse assim, o Fortnite não teria o alcance que tem, né? Quanto a plataforma ter essa possibilidade, né? De você poder jogar o jogo, seja ele free-to-play ou não, você pode, inclusive, ter as receitas do jogo, né? É, eu acho que essa parte do Phil Spencer é muito opinião dele. Eu também acho que não concordo, não. O South Park não espere ver um terceiro jogo, porque o Trey e o Matt, né? Que são ligados à franquia, eles estão um pouco cansados, né? Dessa parte de games, depois do Fractured But Whole, que é o último jogo. Então, não esperem ver South Park no momento. Konami? Ah, eu acho que ninguém esperava muito mesmo. Apesar dos jogos terem sua qualidade e serem bem pitorescos e excêntricos e interessantes, eu acho que ninguém esperava muito. Eu também, eu joguei pouco do primeiro jogo, pouco assim, porque é um jogo de RPG, eu joguei umas sete horas, achei animal. Eu parei numa parte onde os caras fazem uma zoeira com Jesus e, pô, esses negócios loucos demais, compadre. Eu falei, nossa, os caras são muito corajosos. E aí, eu falei, pô, vou continuar jogando depois. E aí, o depois nunca veio, porque eu estava gravando uma série para o nosso canal do Combo, que ainda há muito tempo. Se vocês procurarem, vocês vão achar esses vídeos aqui. Deve ter uns 100 views. A gente não tinha nada aqui ainda. Quando eu estava gravando esse gameplay, aqui tudo era mato ainda. A Konami, ele não tem certeza sobre algo das IPs licenciadas dele, mas, certamente, ele acha que eles estão fazendo algo sobre Silent Hill. Mas não falou se vamos ter anúncio. Peraí. Ele está dizendo que são coisas que ele ouviu. É. E aí, do nada, ele fala que é uma coisa que ele acha, então não faz muito sentido. Então, isso para mim não serve. Próximo. É, tudo tem a ver com o Konami, é incerto, né, mano? Então, Coffee Duty 2021, ele ouviu que eles estão fazendo um desenvolvimento... Eles estão tendo um grande problema de desenvolvimento na parte do multiplayer. Ele também ouviu o rumor de que eles vão lançar o Modern Warfare 2 remasterizado como multiplayer, porque já tem a campanha principal, e como um multiplayer solo. Então, vai sair esse ano, conforme o que ele está dizendo. Então, o Modern Warfare 2, que teve uma remasterização e não tem multiplayer, vai, conforme as coisas que ele ouviu, vai ter um lançamento solo do multiplayer. Eu acho essa estratégia bizarríssima, velho. A não ser que seja gratuito, ou para quem já tem o jogo também possa chegar, né? É, não, também, não sei. Ou o cara que quer só jogar o multiplayer ter essa opção. É que o multiplayer dos Modern Warfare clássicos, eles são muito, muito... legais para a comunidade de Coffee Duty. Desejados. É. Sempre que eles podem, eles reproduzem os cenários, o feeling nos jogos novos. Então, eles estão vendo algum potencial aí. Agora, por que que já não trabalharam quando fizeram a campanha, é um pouco esquisito. Não faz tanto sentido mesmo, uma vez que, tipo, os multiplayers dos Call of Duty são um grande coração hoje dos jogos, né? Será que eles ficam com medo de ele engolir o do jogo atual? Pode ser do Warzone? Não, o Warzone eu acho que é separado por ser gratuito. O do Black Ops. Ah, cara, pode ser de eles estarem concorrendo com eles mesmos, né? De repente, é isso mesmo, cara. Eu acho que você matou. Porque os Call of Duty passados, teve um, acho que foi da geração Xbox 360 e Xbox One, Play 3, Play 4, que teve um Call of Duty, eu não lembro qual agora de cabeça, que foi lançado só o multiplayer. Foi o Black Ops 3, eu acho. Ou foi só o multiplayer. É, foi só o multiplayer, é. Eu não lembro agora, foi um Black Ops, agora eu não lembro qual foi. Eu não lembro se foi o 3 ou 2, eu não me lembro. Ou se foi outra parte da franquia, vocês podem comentar também, mas eu sei que teve um... Teve um bagulho assim. Sim. Jedi Fallen Order 2. Ele acha que é um pouco... Ele acha, não ouviu, que é um pouco cedo para anúncios, mas talvez o título seja revelado, mas nada além disso, né? Jedi Fallen Order 2, a renovação do Cifres. Renovação do Cifres é o codinome? Não, eu tô falando aqui, é... Ah, tá. Tipo, é um codinome que poderia ser, né? Cara, eu adorei, e se isso for verdade, nossa, eu já fico super animado, porque o jogo é muito bom. Eu também gosto muito. Tinha defeitos, tinha problemas na parte de gameplay e tal, mas no geral, o jogo animal de Star Wars, é um dos melhores que eu já joguei. Eu acho que é inevitável ter uma sequência, pela qualidade que o jogo tem, e a gente jogou ainda quando ele tinha problemas, e hoje em dia ele tá muito melhor. Eu platinei esse jogo, esse jogo é maravilhoso, e eu não vejo a hora de eu voltar, né, pra dentro do jogo, porque o cara é igualzinho a mim. O Alan Wake 2, ele falou que é real, é real. Aí vem uma coisa curiosa, a Remedy está publicando o jogo, e não tem nada novo, mas talvez pode aparecer na E3. Como assim a Remedy tá publicando o jogo? É, então, o pessoal aqui no Reddit, que é onde a gente tá pegando esse compilado, eles acham que ele errou, ao falar publishing it, e que talvez, ele quis confirmar que a Remedy tá trabalhando no jogo. Mas eu acho que ele é, ele não erraria isso, pode ser que ele erre, mas também, eu não me estranharia a Remedy publicar o jogo, sabe, apesar de eles terem a parceria com a Epic Games, pra você poder publicar em outras plataformas, talvez você possa querer fazer um esforço diferente, não sei, e a Remedy poderia tá publicando o seu primeiro jogo, quem sabe, ela tá grande, não sei, eu não acho estranho. Impossível. E aí vem por fim aquele que todos estavam esperando pra esse vídeo, que é o LEGO Star Wars 2, que vai ser atrasado, provavelmente por causa do Covid. É, eu vou deixar aqui também. É, de todo modo, de todo modo, são várias coisas legais, nada explodidor de cabeça, a não ser que a parte da Konami se realmente se estabeleça. Ah não, isso pra mim não serve. E eu quero muito ver a parte da Coalition e do Starfield. Do Starfield, essa história de que o jogo vai sair esse ano, tá começando a ficar mais forte. Só que o Jason Schreier falou que não vai sair esse ano. É, já tiveram alguns rumores falando que o jogo sairia esse ano, né, mas bem fracos, nada muito, assim, com um grande embasamento, ou ninguém com o nome do Jeff Grubb vindo a público falar isso. Sim. Isso ganha um capítulo novo, né, de se preparar mais pra notícia. A questão que eu gostei bastante foi do Jedi Fallen Order 2, que é um jogo que eu adorei, quero muito ver, e também o Final Fantasy Part 2, Final Fantasy VII Part 2, que é uma das coisas que eu mais tô esperando, eu fico toda hora querendo que a... Só eu quero, né, só eu. Quero que a Square de Updates, porque, cara, a primeira parte foi maravilhosa, e eu não vejo a hora de poder jogar a segunda também. Com certeza. Então vamos ver até onde tudo isso que a gente viu aí do Jeff Grubb pode ter algum sentido, lembrando que são coisas que ele ouviu por aí, e que a gente quis discutir aqui com vocês o que a gente acha, eu acho que tudo é muito crível e pode acontecer. Tudo não, é uma boa parte. Mas é isso aí, então já aproveita, deixa seu like e compartilha esse vídeo, até a próxima. Valeu. Valeu.